Rapaz, eu conheci que não tinha nada, só tinha as ruas e a casa, não tinha nada. Tinha aqui, era tudo de chão aqui. Ih, isso aqui, isso aqui, isso aqui era um baiadão aqui, ó. Isso é fundo d'água. Só fazer serviço, né, rapaz? Olha lá, pneu com bone. Aqui o sobradinho. Aqui eu vou pegar o meu resorte, olha aí. Aqui eu vou pegar o meu resorte. Hoje eu vou pegar o meu resorte. Aqui, o meu resorte. Ah, velho. É, o Díder pegar o meu resorte aqui. Aqui, ó. Vou pegar. Rapaz, eu vou pegar o meu resorte ali, né? É, fiz o curso, passei pela teórica, passei pela psicóloga. Diz que eu não era doido. Pra possuir uma raiva. Aí eu passei por... Eu tô... Eu tô...